MV Automóveis MV 17 faz quanto ela? 258 E pra gente fechar uma Tracker Premier, uma 2021, essa aqui ó, é 1.2 Turbo, show de bola, carro campeão, faz quanto ele? 133,900 O endereço é super fácil o WhatsApp também, passa pra gente, Matheusão? Avenida Dom Pedro I 479, aqui no Ipiranga, o fone é 974027772, vem pra cá! Vem pra cá!